Eu sou a morar, meu coração eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser. Eu sou a morar, meu coração eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser. Eu sou a morar, meu coração eu quero ser, 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 eu quero ser Meu corajoso Can't wait Can't wait Can't wait Can't wait Can't wait